Oi pessoal, eu sou o Lipe e sejam bem-vindos a mais um ASMR. Bom pessoal, hoje eu tô aqui com a Renata do canal Espaço ASMR pra fazer uma colaboração em um ASMR natalino com objetos natalinos. Bom pessoal, a gente vai usar objetos natalinos pra relaxar você. Então vamos lá, espero que você goste e relaxe. O canal dela vai estar aí na descrição. Ignorem esse som de ventilador, porque aqui no meu quarto é um calor imenso e eu ainda tenho que fechar tudo pra poder gravar, pra não entrar muito barulho. Então, sem ventilador não ia ter como gravar de jeito nenhum. E aí ia ficar sem vídeo, então ignore o som do ventilador, por favor. Eu espero que não atrapalhe no vídeo. Tchau, tchau. 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 Tem também esse laço aqui, coisicinhos, ou não sei se não tem um nome específico, é um laço com símbolos E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E até a próxima. Tchau.